E como é que é, mas estamos aqui de volta para mais um fantástico vídeo pessoal, e desta vez vamos aqui para falar de um assunto que, meu Deus do céu, mais uma vez é sobre F1, ok? Não vou esquecer sobre isso, mas é sobre alguém que realmente causa alguma polémica para quem tinha muita esperança. Antes de a gente começar a parte que interessa, vamos falar sobre o Tsunoda pessoal. Vocês lembram-se que já foi há muitos vídeos atrás que eu fiz naquela despedida do Ki, havia-te ele ter que ir embora e não sei o quê. Vocês lembram-se de eu dizer que o Tsunoda ia entrar e mais te parece que ia ser jogado da equipa logo ao fim da temporada? E o que é que está a acontecer? Não é isso, mas não me admira que possa acontecer. Estou-vos já a dizer, porquê? Pessoal, em primeiro lugar, o que é que tem acontecido? O Tsunoda trata muito, muito mal a equipa pessoal. Nenhum piloto de fórmula não fez isso até hoje e ele trata a equipa como, como tu o tratares tipo, sei lá, uma pessoa que tu não gostas tão ou é? Tipo, tratares tipo, pá, uma pessoa que tu desconheces e que se juntou contigo, imagina, imagina, sei lá. Ele trata a equipa como merda. É muito, muito mal. Fala muito mal para a equipa da AlphaTauri. O Helmut Mark está-se a passar da cabeça com ele. Já não está mais à esposa por lutar. E aí, pessoal? Vocês admiram-se que o Tsunoda possa sair no fim deste ano? Olha aqui ou não? Pessoal. E vocês dizem, ah, mas estás todo feliz, pois estou, mas pois estou, saem porquê? Porque o Tsunoda, pessoal, está a mostrar imaturidade. Coisa que um piloto de f1 não pode mostrar. Tem que mostrar boa postura, ele não está a mostrar boa postura, está a mostrar postura de puto. Ah, mas é o primeiro ano dele, pessoal, não interessa. Sendo o primeiro ano, sendo o primeiro, ou sendo o segundo ano de f1. Vocês têm que, quando chamam a f1, têm que ter uma postura decente. Têm que tratar bem quem vos trata bem. Coisa que ele não faz com a equipa. Ele reclamou com a equipa, inclusive, acho que foi a chamar nomes muito feios, a um engenheiro da AlphaTauri, que era um engenheiro dele neste caso, né? Que eles tinham vários engenheiros, um para cada piloto. Ok, pessoal? E foi isso que ele fez. E realmente, pessoal, aquilo, ouviu-se o rádio. O rádio que a Fórmula, acho que, disponibilizou, foi muito amarado. Muito sinceramente. Foi um áudio que a AlphaTauri disponibilizou. Que eu vi. Que o cais dizia, que o engenheiro dizia. Têm calma Tsunada. Ok? Para com essas agressões, estamos assim dizendo. Não foi assim, mas foi para esse lado. Ok, pessoal? Por isso sim, pessoal. O Tsunada está a se armar muito. A quem eu chego e posso ir mando. Mas ele não chega para o demanda. O Tsunada chega, pilota e trata bem a equipa. Coisa que ele não faz. Nem está a fazer. O Tsunada vai ser corrido a AlphaTauri no final deste ano? Eu espero que sim. Eu não gosto de Tsunada. Eu já dizia, não gosto dele. Justamente por estas atitudes que ele tem tido. Tanto há mal uma equipa que lhe acolheu. Ele não entrega nada. Ah, mas é o primeiro ano dele. Tu não tens paciência com nada, pessoal. Ok, é o primeiro ano. Até aí aceita-se. O Tsunada comete muito, muito, muito erro. Não entrega absolutamente nada. Décimo sétimo para uma AlphaTauri a comparar com o caso ali que terminou em sexto. What? Né, pessoal? Muito estranho. Isto é uma coisa que não está a fazer confusão para além de eu não gostar do Tsunada. Acima de tudo, as atitudes dele é o que conta muito... Quando você é na Fórmula 1, pessoal, há uma coisa que conta que se chama atitude. E se vocês não têm atitude, vocês não têm nada. Ok, pessoal. Porque para vocês se sentarem num carro de F1 e terem uma postura com uma pessoa que descente, vocês têm que se portar bem e falar bem com os valsinhas e, sobretudo, com as pessoas que vos rodeiam diariamente. Coisa que o Tsunada não estava a fazer no Grande Prémio de Mónaco, ele passou-se da cabeça. Eu nem sei porquê. Sei que ele respondeu muito, muito feio aos engenheiros, aos seus engenheiros, do AlphaTauri. Ele muito mal que não gostou disso, nem um pouco. Não gostou. Está a falar muito, muito, muito mal do Yuki Tsunada e eu acho que concordo com ele. Há muita coisa que eu não vou concordo com ele muito mal. Como, por exemplo, ter falado mal do Perez, mas que o Tsunada tem que concordar. Muito mesmo. O Tsunada está a abusar da paciência da Red Bull e a Red Bull não tem paciência. Vocês todos sabem disso. A Red Bull é uma equipa que não tem muita tolerância. E o Tsunada está a abusar dessa tolerância. Está a abusar da bondade da AlphaTauri. E eu tenho a certeza que se ele não melhora as atitudes e acima de tudo o seu ritmo. Mas se acima de tudo, tudo é as atitudes. Ele vai ser chutado da equipa este ano. Tenham consciência disso. Pode ser mesmo. Já se andava a falar nisso. Por isso, o Tsunada pode ser chutado da equipa ainda no fim deste ano. Se for chutado, aí vocês dizem. Ah, mas vais chegar a falar isto. Pessoal, claro que vou porque eu não gosto do Tsunada justamente por causa disto. Ah, mas era por causa que diz que o Kivete tivesse aqui. Pessoal. O Kivete, pessoal. Eu adoraria que o Kivete tivesse na AlphaTauri. Lógico que eu adoro o Kivete. Mas a gente sabe que a montar AlphaTauri junto a Alpine como piloto de reserva. Mas, independentemente disso ou não, pessoal. Vocês terem um piloto que trata mal a voz da equipe. Que responde mal. Como uma autentica criancinha. Porque ele mostrou essa postura. Mostrou a postura de criança de 10 anos. A tratar mal uma funcionária da escola. Ou um pai, por exemplo. Estão a ver. Foi o que ele mostrou para as pessoas que estão com ele diariamente. Então, para uma pessoa de 22 anos que é o que ele tem. Quer dizer, 22 não, tem 20. 20. Não tem nem 10, nem 11, nem nem 17. Tem 20 anos. 20 anos. Já é idade suficiente para perceber o que é bom e o que é mau. E ter postura. Coisa que ele não tem. Agora vocês perguntam-se. Ele não vai ter contrato renovado para o ano que vem? Pessoal, é assim. E a gente não sabe. Eu espero que não. Não gosto do Tsunoda. Ainda fiquei a gostar menos com as atitudes que ele teve. Está-se a achar o maior. Ele não é maior nenhum. Não entrega absolutamente nada. Não pilota bem. Erra no Monaco. Ok. Normal. Ele já pode ter lá corrido uma vez. Mas eu não sei. Não tenho a certeza. Mas acho que não. Não correu lá. Acho que ele nunca correu no Monaco. Até aí aceita-se. Ok? Mas que ele nunca conhece o Monaco. Aceita-se. Mas que trate mal a equipa. E isso não se aceita de forma nenhuma. Ok pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E isso é só a minha revolta contra o piloto Yuki Tsunoda de AlphaTauri. Que eu estou a torcer para que ele saia da equipa. Sinceramente. Ok pessoal. Muitos vão discordar comigo. Mas paciência. Ok pessoal. Até ao próximo vídeo. E fui.